Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos continuar falando sobre a queda do PIB trimestral do mundo inteiro, menos de um país, já começamos a falar isso no vídeo anterior, então vamos nos aprofundar nessas análises, pois é muito importante entender o que ocorreu no momento quente ali da crise que a gente passou. Maravilha, pessoal? Então não deixem de assistir o vídeo da manhã, pois realmente tem informações ali também muito importantes. Antes, vejam aí, as pessoas nos perguntaram se o curso que a gente ministrou aí, apenas uma introdução e o curso principal também, vai precisar de uma tecnologia avançada, cara principalmente? Não vai, gente. A tecnologia moderna, um dos grandes diferenciais é exatamente que é tudo de graça. Então grandes empresas aí, tem tudo isso daí de uma forma automática, muito cara, e não, a nossa ideia é exatamente ensinar as pessoas a pensarem de uma forma simples e gratuita. Então se você está querendo usar aí no seu emprego para exatamente mostrar algum projeto novo, uma ideia nova, você não vai precisar comprar nada e até mesmo fazer na nuvem, só se cadastrar ali como um site normal e você consegue desenvolver tudo conectado, não precisa nem baixar nada para a sua máquina. Então isso realmente é um grande diferencial também dessa tecnologia. Maravilha, pessoal? E não se esqueçam, temos desconto aí, tanto no nosso grupo de WhatsApp, que é aberto a discussões, isso, então mandem e-mail, está aí na descrição, quando o nosso Telegram também, apenas leitura, mas também tem ali o link com desconto. O pessoal ganhou salário aí e está mais interessado, então fiquem à vontade e também temos o nosso Patreon, um canalzinho pago também com informações financeiras para esse momento tão maluco que estamos vivendo. Se você realmente acredita que tem uma bolha, damos várias formas aí de se proteger, mas sempre lembrando sem nenhuma forma de recomendação de compra e venda de nenhum ativo ou valor mobiliário, é a boa e velha teoria econômica. Maravilha, pessoal! Então vamos ao nosso Off Topics, vejam aí esse post, realmente é inacreditável, né pessoal? Estava dando uma olhada no YouTube, vendo o que as pessoas falam sobre COI e me deparei com isso. A que ponto chegamos, não é mesmo? Então vejam aí, uma das YouTubers mais famosas que falam aí de questões financeiras, em um braço está o COI e no outro braço uma corretora bem pequena, não é mesmo? Claro, ela está fazendo uma propaganda e as pessoas ainda me perguntam, né Morfeu, por que você não indica aí fundos, empresas, né meus amigos? A gente fala que só indicaria, né, se fossem fundos aí com indexados, né, a metais, então com base em metal, e mesmo assim teríamos que dormir no porão da empresa para ver se todas as barrinhas ali ninguém está mexendo, não é mesmo? como fez o finado Nixon, né, que estava usando as barrinhas da Europa toda que estavam ali guardadas em Nova York para financiar o Vietnã, meus amigos. Então, essa sem dúvida nenhuma é a primeira lição econômica, né, que qualquer um deveria ter, tome muito cuidado com empresas, corretoras, enfim, nós estamos falando também, né, que essa corretora é ruim ou boa de forma alguma, apenas tome muito cuidado com isso. Quando, né, a opinião do analista, isso infelizmente já aconteceu com outros YouTubers aí, né, que na verdade são economistas, e a gente até gosta, mas a gente sempre percebe que há uma mudança no discurso, não é mesmo? Porque exatamente a pessoa trabalha em uma corretora ou outra. Tá certo, pessoal? Então isso é muito importante. A pessoa realmente tem que ser isenta na questão comercial, isso porque realmente já recebemos muitas, né, propostas para indicar, a maioria, hein, olhem só ligados aí à parte dos criptoativos, né, então, e realmente sempre nos recusamos por essa questão, né, não temos essa confiança suficiente para indicar essas coisas. Maravilha, pessoal, então vamos lá, né, esse gráfico realmente, a capa aí do nosso vídeo, diz muito, queríamos comentar algumas coisas, então, então vejam aí, né, pessoal, para começar, óbvio, o grande país asiático, né, então assistam o que a gente falou no vídeo anterior, nem colocamos obra, né, de arte para falar sobre isso, tamanha indignação, então esse é o complemento final. No momento, né, que todo mundo estava sangrando pesado, esse país foi lá e ainda teve um crescimento do PIB, como assim, não é mesmo? Como assim, que se todo mundo que comprava dele estava quebrado, como que ele conseguiu aumentar, né, gente? Isso aí são milagres que não tem como saber. Uma coisa a gente pode ter com certeza, né, é sempre complicado você falar das finanças de uma outra pessoa, de uma outra empresa, de uma outra nação, não é mesmo? Mas uma coisa dá para ter certeza. Esse país comprou muita, muita, muita comida do Brasil, tá certo? Talvez prevendo, né, que não seja tão o fim, que o ano que vem não vai ser tão maravilhoso quanto os nossos economistas falam, é uma grande possibilidade, tá certo? A Índia também cresceu um pouquinho, a Índia tem muita questão, né, gente, de estar ligada à tecnologia, e também foi um crescimento pequeno, né, mas de qualquer forma é sim algo muito notável também, e aí vem as grandes surpresas, né, gente? Então, os Estados Unidos caí em 9,1%, realmente inacreditável. Imaginem, né, se não tivesse sido, então, toda essa ajuda milionária que o governo deu às pessoas, tanto para as pessoas, né, diretamente, 600 dólares por semana, quanto para os empresários para eles pagarem salário, quanto para as empresas diretamente para as ações não quebrarem, então, mesmo assim, cair em 9,1% é algo inacreditável. Se não tivesse essas ajudas, gente, a gente poderia colocar, então, uns 30% fácil. Seguido, então, da Alemanha, como sempre falamos, né, o grande motor aí da Europa, o cimento da União Europeia, se não fosse pela Alemanha, pela Merkel, já teria se desintegrado há muito tempo, e aí vem o nosso querido Brasil, né, gente? Que pena, realmente, 9,7% foi um grande impacto. Vejam, né, a América Latina, hein, gente, foi aí destruída também o Chile, 13,2%, Colômbia, 14,9%, o México, gente, 17,3%, meu Deus do céu, e o Peru, 27,2%, incrível, mas, realmente, né, de todas as surpresas, gente, o Reino Unido foi a pior, sem dúvida alguma, porque 20,4%, gente, de queda na quarta maior potência do mundo não é brincadeira, pessoal, tá certo? Isso mostra o quanto a gente vai demorar, então, para, né, estarmos aí reerguidos, e vamos dar uma olhada, então, no Brasil, especificamente, aí está a PBRCO, então, 9,7% no segundo trimestre, abaixo do esperado, né, pelo mercado, que seria 9,4%. E mostrando o segundo impacto da paralisação iniciada em março. A justiça sazonal também modificou, então, o resultado do primeiro TRI, que estava em 1,5%, para 2,5%, acumulando uma queda, então, de 12% no período. Gente, não há nada, nada, nada próximo a isso. Vejam que 2015, né, segundo trimestre, aquela bagunça generalizada, né, da Dilma Rousseff, da nossa filósofa brasileira, então, 2,4% de queda, e, mesmo assim, o primeiro trimestre já passou 2,5%, e agora vem essa porrada de 9,7%. Realmente, não há, né, comparação. Falamos no outro vídeo, que foi o maior em 40 anos, e aí está. Então, o PIB do Brasil registra forte queda de 9,7%, maior retração da série histórica, iniciada em 96%. Então, na verdade, né, falamos aí, a série histórica foi iniciada em 96, mais um valor comparativo de 40 anos, é uma forma, né, de um outro cálculo, falamos isso no vídeo passado também, é muito difícil você fazer essa comparação, imaginem, né, 40 anos atrás, o que era o Brasil, em 1980, então, aí está, né, em termos de PIB, como é calculado hoje, é desde 96. E aí está, né, o nosso ministro falou que a queda, então, do segundo trimestre é som distante, e já temos uma retomada em V. É assim, né, gente, falamos bastante isso aqui também, é óbvio, né, que depois de uma queda daquele tamanho, vai ter uma melhoria, né, nas vendas, na produção, até mesmo nos empregos, tá certo, gente, isso é óbvio, porque já começou, né, então, já temos aí restaurantes e bares abertos, algumas pessoas falaram, né, a gente fala que aqui em São Paulo está bem fechado, outras pessoas mandaram aí mensagem dizendo que em seus locais já tem gente sim nos bares, né, então, está começando, né, gente, com certeza, mas não se esqueçam daquilo que a gente falou, aquilo que foi gerado de dinheiro vai ser cobrado muito caro, exatamente, na inflação, e qualquer coisa diferente disso, então, né, voltar aí a subir os casos, vai ter um fechamento rigoroso de novo, imagina em lugares aí como a Nova Zelândia, que tem lockdowns, né, é o exemplo, hein, gente, exemplo para o mundo, e tem praticamente aí campos de concentração para as pessoas não saírem, entendeu? Então, realmente, é uma visão muito otimista, o sistema financeiro está com muitos problemas, e é exatamente isso que viria a causar uma segunda queda. E vamos entender, então, o que exatamente caiu mais, então, nos serviços, os resultados negativos foram outras atividades de serviço, 19,8%, transporte, armagenagem e correio, 19,3%, comércio, 13,06%, aí tem diversos consumos da família, 12,5%, esses foram os maiores mesmo, e aí está de novo, olha aí, já as exportações de bens e serviços cresceram 1,8%, enquanto importações recuaram 13,2%, em relação ao primeiro trimestre de 2020, o que corrobora de novo, né, gente, que o que a gente falou, aquele grande país asiático não vendeu tanto, né, como que ele subiu tanto, se todos os grandes compradores dele estavam nessa situação, mas com certeza ele comprou muito, isso não tem como mentir, né, ele pode falar que está comprando um monte de coisa de um monte de gente, mas ele pode falar que está vendendo, né, para um monte de gente não está, mas a compra realmente ele faz, né, porque ele paga e ele pega o produto. Maravilha, pessoal, então, vamos ficar com essa ideia, e aí, né, trouxemos uma outra questão que nos deixa sempre, né, gente, muito encafados, de novo, nós não somos aí da área, né, de medicina, nem de biologia, mas quando a gente vê, né, uma matéria como essa, realmente dá um crash no nosso cérebro, por isso que hoje, especificamente, a gente não vai trazer obras de arte para nós refletirmos sobre isso. Então, já falamos no vídeo passado, né, sobre exatamente esse grande país que está reabrindo tudo enquanto todo mundo está aí quebrado, e aí vem uma notícia dessa, então, ainda, né, o bichinho aí, que até 90% dos infectados podem não transmitir a doença. Segundo especialistas, então, o teste PCR que procura o vírus no organismo é muito sensível e pode identificar uma carga viral muito baixa, né, gente. Então, o que isso significa, né, que não necessariamente a pessoa estar com o bichinho, né, ela vai passar para outra. Que coisa maluca, né, pessoal. Então, se a gente for pensar, você vai lá, você, né, faz o teste que não é barato, e aí sai que, pô, você está com o bichinho, né, nossa, acabou a sua vida, né, você vai ter que ficar isolado, né, nós aqui mesmo já estamos com esse problema, temos pessoas mais idosas, então, só de sair, né, de casa aí para algum lugar, você já se isola da sua família, se você tiver um idoso, né, se você tiver alguém fazendo algum tratamento, você já se isola e você já não vai conversar mais com aquelas pessoas. Legal, só que não necessariamente você vai transmitir a doença. Gente, realmente, isso dá um tilt, assim, né, como que pode a gente tendo realmente a ciência tão avançada, né, você não tem, então, uma forma de dizer, olha, você está com o bichinho, mas você não vai passar para ninguém, né, então, a regra, o default, é sempre se isolar, causando aí todos esses desastres econômicos em relacionamento, psicológicos, né, que está acabando com a cabeça das pessoas realmente, tem pessoas, né, que precisam de contato e simplesmente não estão conseguindo, então, gente, fica realmente essa reflexão, e de novo, né, não é um site aí teoria da conspiração, né, que a gente já falou que para sair de teoria da conspiração e virar teoria, basta aparecer no JN, né, é maravilhoso isso, então, é um jornal aí do mensíssimo stream, né, um dos principais aí do país, e aí está, gente, então, ter que engolir, né, uma notícia dessa aí, com tudo que a gente já sofreu ainda vai sofrer, é realmente muito complicado, tá certo, gente, nem vamos soltar o maravilha aqui, não soltamos no vídeo anterior, também não vamos soltar nesse, beleza? Então, é isso daí, mais uma vez, quem ainda não faz parte dos nossos grupos, entrem, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço! Tchau!